Boa tarde aí galera do canal Povo de Deus, vídeo especial aí do Corvette Corvette muito linda, dá uma olhada aí, muito top né gente Se um dia for comprar, eu vou comprar uma Corvette cara, Corvette eu coube isso mesmo Esse carro é muito top, nessa cor cara, é show de bola, dá uma olhada aí no motor da máquina Muito top ó, top, top, top de linha Olha o motorzão aí galera Muito show Dá uma olhada nesse design aqui de cima Câmera de ré, olha onde fica Aê meu garoto Dá uma olhada no design desse carro Eu fico de bobeira, esse carro é muito top gente E é conversível Beleza? E na cor vermelha, aonde chega, vai causar meu irmão Top Nesta branca E não é conversível, mas Aquele negócio né Com dois lugares É pra causar Com certeza se eu fosse comprar um carro aqui hoje Eu iria levar Essa Corvette cara Na cor vermelha A minha preferida Isso aqui vem cá Dá uma passada na Audi 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 Center Vitória Pela Vips Vitória Premium Muito show esse carro Muito show esse carro gente É top, top mesmo O acervo de carros aqui hoje Tá Tá Pocando mesmo Hoje tá top Ó o acervo De carro Hoje aqui Dá uma passada na Audi Vem cá conhecer Um dos nossos modelos aqui Quem sabe você Possa achar Aquele que Né Você Case com ele Porque É modelos top de linha Cara Aqui tem todos os estilos Todos os gostos Dá uma olhada aí Nesse Porsche Mais uma vez Vamos dar uma olhada Aqui nesse Porsche É muito show É o 911 Carreira Aonde chega Vai causar E você que é amante De Porsche Cobiça aí É o 911 Cara Se fossem comprar um Porsche Seria esse Mas esse tá Vendido Para finalizar o vídeo Vamos mostrar de novo E esses aqui Sensação da Audi Valeu Deixe seu like Compartilhe os vídeos E inscreva no canal Valeu